Salve aí gente, beleza? Aqui é o Alexandre na área. Estarei mostrando pra vocês rapidão aqui como é que faz pra vocês verem as vozes aqui na Trovo, tá bom? Sei que é meio difícil, eu também tive uma certa dificuldade no início, mas eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, como vocês estão vendo, eu até desloguei da minha conta aqui pra não ter tanta facilidade assim. Você vai colocar o nome do canal que você quer ver, por exemplo, o meu, Alexandre. Opa, Alexandre, na área, né? Vai procurar aí. Beleza? E tá aqui, ó, o meu é esse daqui, né? 262 seguidores. Clica, e aí, ó, você já vai ver que vai ter essa paginazinha aqui, tá? Da minha, é... do meu canal, né? Aqui na Trovo. Então você vem aqui nessa parte do lado esquerdo, né? É, do seu lado esquerdo no caso, né? Vai clicar aqui, Voad Live. Eu que renomeei dessa forma, tá? Quando você clicar aqui, você vai ver que tem clipes e streams anteriores. Aqui os clipes são aqueles vídeos curtos, né? Que vocês mesmos colocam aqui. Só tem dois até o momento. E você vem aqui nas Voads anteriores, no caso. Streams, melhor dizer, anteriores. E aqui do lado vai aparecer todos os vídeos que eu fiz até agora no canal, tá bom? Teve gente aí reclamando, dizendo que não tinha nenhuma Voad salva, que não fica salva, mas fica assim, tá, gente? A única coisa aqui no meu canal da Trovo que não fica salvo são os filmes, tá? E aí eu faço aquele esquema de gravar no Google Drive, tá bom? E é isso, tá? Mas agora apenas um show e jogos, por exemplo, eu deixo aqui. Como essa daqui, por exemplo, foi o último que eu vi com vocês. Foi no sábado agora, tá bom? Pra vocês verem, não tem mistério, tá bom? É muito fácil, tá? Eu tive um pouquinho de dificuldade, porque como a plataforma é nova, eu tive essa dificuldade, tá bom? Até tô vendo aqui umas formas de melhorar a questão aqui do bitrate dele, de ficar meio que travando, caindo e tal. Mas eu acho que eu já dei uma melhorada aqui. Mas essa ideia é só pra vocês saberem que sim, as lives ficam salvas aqui. E é só você seguir como eu mostrei. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido, tá bom? Foi um vídeo super rápido pra poder ajudar vocês a querem acompanhar minhas lives, tá bom? Infelizmente perdi o canal na Twitch, eu fui banido de lá, então não tem como voltar, pelo menos por enquanto. Então vamos se virar aqui com o que nós temos, que no caso é a Trovo, tá bom? Se você puder se inscrever lá também, me dá a inscrição, isso ajuda pra caraca. Ou só me seguir também já ajuda muito me recomendar na plataforma, tá bom, gente? Então é isso, vamos ficando por aqui. Quando tiver live, eu sempre vou estar avisando pra vocês, tá bom? Tem gente também que reclamou que não teve notificação da Trovo. Mas sempre quando eu vou fazer live, eu coloco o link da live que eu estiver fazendo aí na comunidade aqui do canal do YouTube. Então fica ligado que eu sempre tô postando coisa lá também. Gente, é isso. Tamo junto. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. E valeu! E valeu!